Declaro aberta a 23ª Reunião Extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da 53ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura. A presente reunião destina-se à deliberação das emendas ao Projeto de Lei do Congresso Nacional 001-2017 do Congresso Nacional, usualmente conhecido por Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. A relatoria é de sua excelência, o senador Jorge Viana. Algumas observações. Em 29 de junho de 2017, a Secretaria desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional divulgou o comunicado sobre o prazo de apresentação de emendas neste colegiado. Rememoramos que a abertura do prazo aconteceu no dia 29 de junho de 2017 e o encerramento ocorreu no dia 3 de julho de 2017, portanto ontem, às 18 horas. Foram apresentadas 126 emendas, abrangendo as emendas de inclusão de metas e as emendas ao texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, pelas senhoras e pelos senhores senadores, membros desta comissão. Quero agradecer, profico a contribuição dos integrantes desta comissão, pelo empenho que tiveram na elaboração das relevantes propostas de alteração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O relatório é pela aprovação das emendas de inclusão de meta 14XJ, aquisição de cargueiro tático militar de 10 a 20 toneladas, projeto KC 390, propostas 11 a 19, 25 e 29 e 147 F, implantação de sistema de defesa cibernética para a defesa nacional, propostas 125 e 126. E todas as emendas de texto conforme especificado no relatório. Concedo a palavra à sua excelência, o senador Jorge Viana, para apresentar, proferir o seu relatório. Senhor presidente, senador Fernando Collor de Mello, primeiro quero agradecer a designação que me foi dada para trabalhar o relatório que diz respeito às emendas para 2017 e apresento nessa sessão extraordinária o parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, CRE, sobre as propostas de emendas apresentadas à comissão referentes ao projeto de lei número 1 de 2017 do Congresso Nacional, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Na condição de relator, eu apresento o resultado que é nada mais nada menos do que a reunião de todas as colaborações apresentadas pelos colegas, senadoras e senadores que compõem essa comissão. No prazo estabelecido por essa comissão, foram apresentadas, como já disse a vossa excelência, 126 propostas de emenda ao projeto de lei número 1. Dentre as propostas apresentadas, 58 buscam incluir ações no anexo de prioridades e metas e 68 referem-se ao texto do projeto. O parecer preliminar aprovado pela Comissão Mixta de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização prevê que cada comissão poderá apresentar até duas emendas para a elaboração do anexo de prioridades e metas. Nos últimos três exercícios financeiros, o limite foi de três emendas. É bom que se registre. Agora, teremos apenas duas. O referido parecer preliminar estabelece ainda que não há limite ao número de emendas apresentadas ao texto, por isso que separamos emendas de texto e emendas que tratam de prioridades e metas. Dentre as 58 propostas de emendas ao anexo de prioridades e metas, que tem a limitação de apenas duas, há emendas que não dizem respeito às competências regimentais desta comissão, razão pela qual serão inadmitidas. Enquadram-se nessa situação as propostas de 1 a 10 e 56 do senador Assir Gugax, as quais tratavam de construção, reforma e reaparelhamento de aeroportos aeródromos de interesse regional, construção e adequação de trechos rodoviários, elaboração de projetos para adequação de travessias urbanas, adequação de infraestrutura aeroportuária, construção de pontes sobre rio Madeira, fiscalização de serviços de transporte e rodoviários e dragagem de manutenção e serviços de sinalização e balizamento em portos. A proposta de emendas ao anexo de prioridades e metas, relacionadas à competências regimentais desta comissão, no total de 47, excluindo essas que acabei de fazer referência, apontam para 11 ações distintas, todas no Ministério da Defesa. me pedem registrar que houve a apresentação de diversas propostas coincidentes, havendo inclusive a repetição de sugestão por parte do mesmo parlamentar. de propostas foram aquisição do cargueiro tático militar, o KC 390, desenvolvimento do cargueiro tático militar, o KC-X, implantação de infraestrutura básica nos municípios da região do Calha Norte, construção de submarino de propulsão nuclear, construção de submarinos convencionais, aquisição de blindados Guarani, implantação do sistema de defesa estratégico Astro 2020, implantação do sistema integrado de monitoramento de fronteiras CIFROM, implantação de estaleiro e base naval para construção e manutenção de submarinos convencionais e nucleares, tecnologia nuclear da Marinha, implantação do sistema de defesa cibernética para a defesa nacional. Diante do fato de que a Comissão poderá apresentar apenas duas emendas, decidimos priorizar as propostas mais adequadas às necessidades dos órgãos envolvidos. Dessa forma, propomos que esta Comissão apresente emendas que incluam, no anexo de prioridades e metas, as seguintes ações. Aqui são do cargueiro tático militar, de 10 a 20 toneladas, projeto KC 390. Ação do comando da aeronáutica, implantação do sistema de defesa cibernética para a defesa nacional, ação do comando do Exército. Então, essas duas propostas, e eu fiz questão de entrar em contato com o Ministério da Defesa, essa proposta que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional apresenta da implantação do sistema de defesa cibernética para a defesa nacional é da maior importância e envolve as três forças. Elas vão estar todas concentradas no mesmo espaço e isso é prioritaríssimo. Só esse ano nós tivemos dois grandes ataques cibernéticos no mundo. O último foi há menos de 10 dias. de grandes prejuízos e isso é só o início do que se chama de guerra cibernética. E acho que a Comissão de Defesa Nacional, aí nesse caso valendo mais a prerrogativa Defesa Nacional, toma uma medida muito acertada, atendendo essa prioridade do Ministério da Defesa, que de certa forma atende as três forças, apesar de ter como referência um espaço, que foi adquirido, inclusive, fruto de um acordo, de um convênio que eles fizeram e que o Exército vai estar, obviamente, um pouco mais à frente, mas foi informado que as três forças estarão atendidas com essa proposta de emenda. É importante relembrar que as ações que foram indicadas por esta Comissão com prioridades em exercícios financeiros anteriores. Eu não sei, Sr. Presidente, se eu teria que fazer a leitura, é bom? Faço a leitura, então. Construção de submarino de propulsão nuclear, se eu estou me referindo à LDO de 2017, ação do Comando da Marinha. Implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras Cifron, ação do Comando do Exército e 3, estou me referindo a 2017, Serviços Consulares de Assistência Brasileira no Exterior, ação do Ministério das Relações Exteriores. LDO de 2016, as propostas encaminhadas por essa nossa Comissão. Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras Cifron, a operação do Sistema de Controle de Espaço Aéreo Brasileiro e Serviços Consulares de Assistência a Brasileiros no Exterior. Em 2015, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras Cifron, a questão de blindado Guarani, Difusão de Cultura e Divulgação do Brasil no Exterior, Ministério das Relações Exteriores. Meu voto, Sr. Presidente. Eando exposto, votamos no sentido de que a Comissão delibere pela apresentação das seguintes emendas ao anexo de prioridades e metas, pelo maior valor proposto para as metas das seguintes ações. A aquisição de cargueiro tático militar de 10 e 20 toneladas, projeto KC 390, propostas 11 a 19, 25 e 27. E implantação do Sistema de Defesa Cibernético para a Defesa Nacional, propostas 125 e 126, sendo uma, inclusive, de minha autoria, a outra do senador Randolph. E, ao anexo 3 do texto, as propostas que ressalvam do conscienciamento as seguintes despesas. Propostas 85, 92 e 93, benefícios aos servidores civis e militares, empregados e seus dependentes relativos ao auxílio alimentação ou refeição, assistência pré-escolar, assistência médica e odontológica e aos auxílios de transporte, funeral e natalidade. Proposta número 60 a 65. Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Propostas 85, 94 e 95, aquisição do blindado Guarani. Proposta 87, 96 e 97. Auxílio-moradia no exterior. Proposta 66 a 70, aquisição de aeronaves de caça do Sistema Afins, FX2. Proposta 78 a 84, investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Proposta 71 a 77, desenvolvimento e aquisição de cargueiro tático militar de 10 a 20 toneladas a projeto KC-10, KC-X. Proposta 100 a 103, despesas relacionadas à segurança nacional. Proposta 88, 98 e 99, implantação do sistema integrado de monitoramento de fronteira SISFROM. Proposta 89, manutenção do sistema de emissão de passaporte, controle de tráfego internacional e de registro de estrangeiros. Proposta 104 a 108, reestruturação da Estação Brasileira na Antártica. Proposta 109 a 112, programa de desenvolvimento de submarinos, PROSUB, e programa nuclear da Marinha, PNM. Proposta 113 a 117, projetos estratégicos decorrentes das necessidades impostas pelo Decreto 6.703, de 2008, Estratégia Nacional de Defesa. Ao texto do Corpo da Lei, são essas as propostas. Proposta 52, inciso VI, artigo que dispõe sobre as programações autorizadas a serem executadas caso o projeto de lei orçamentário de 2018 não seja sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de 2017, para incluir autorizações relativas a Proposta 118 a 121, ações em andamento decorrentes de acordos de cooperação internacional, com transferência de tecnologia e ações em andamento decorrentes de projetos que contribuem para a consecução de objetivos relacionados a um incremento da base industrial de defesa à segurança ou à defesa do país. E proposta 122 a 124, concessão de financiamento imobiliário aos servidores civis e militares das Forças Armadas. Artigo 17, inciso 14, artigo que dispõe sobre o valor máximo para pagamento de áreas em território nacional. Proposta 57 a 59,90. Sala de Comissões, 4 de julho de 2017. Presidente da Comissão, Senador Fernando Collo, e eu como relator. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, V. Exª Senador Jorge Viana, pela apresentação de seu relatório que coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório. As Srs. e Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, as emendas aprovadas desta Comissão serão encaminhadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Em atendimento às normas regimentais, eu proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores, bem como da presente reunião, para que seja encaminhada à Comissão Mista de Orçamento Público, Fiscalização e Controle, juntamente com as emendas aprovadas. As Srs. e Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovada. Pela ordem, S. Exª Senadora Ana Amélia. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente Fernando Collor, o relator, o senador Jorge Viana. Mesmo que eu não tenha apresentado a emenda relativa à defesa cibernética, quero me associar a essa emenda, que é extremamente relevante depois daquela exposição que nós tivemos aqui, especialmente do ministro Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército. Também depois ratificada pela exposição também brilhante quanto a do comandante do Exército, o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Então, o acolhimento de uma das emendas que diz respeito aos caças, eu queria, então, agradecer ao avião de carga, também agradecer ao relator o acolhimento e o acolhimento dos textos de redação do que foi apresentado ao orçamento desta Comissão de Relações Exteriores. Muito obrigada, Presidente. Muito obrigada, V. Exª Senadora Ana Amélia. Pela ordem, passo a palavra ao relator, S. Exª Senador Jorge Viana. Eu queria, Sr. Presidente, primeiro cumprimentar a colega Senadora Ana Amélia. Nós tivemos numa visita conjunta lá em Gavião Peixoto. Tivemos lá no ITA, vimos, podemos ver de perto ainda o protótipo ali, estava sendo construído todo um conjunto de engenheiras, de engenheiros, de profissionais, trabalhando num dos mais modernos cargueiros do mundo, produzido por brasileiros com tecnologia desenvolvida pela pela nossa Embraer. E acho muito importante a apresentação de emenda. Outros colegas, mas V. Exª foi autora dessa emenda, eu até devo registrar, que ficou entre as duas que foram escolhidas para serem priorizadas como estabelece. Só são duas. Uma foi relativa ao KC 390 e a outra para dar condição para o Ministério da Defesa, Exército, Aeronáutico e Marinha, poder ajudar o Brasil nessa guerra que é algo que chega com a modernidade e que pouco conhecemos, mas que tem um poder de destruição terrível. Afeta o funcionamento de hospitais, matando pessoas. Tiveram dois grandes episódios no mundo esse ano. O serviço de previdência social no Acre foi afetado, porque eles entram nos grandes sistemas para dar grandes prejuízos. Então, eles entraram e como um dos maiores sistemas no Brasil é o sistema de previdência, de controle, entrou ali o prejuízo é incalculável. Tem gente querendo se tratar, tem outros querendo seguro, outros que receberem seu dinheiro. Enfim, é algo que procura sempre fazer o maior dano para poder ganhar importância e receber às vezes recursos, enfim, chantagear. Tem todo tipo de situação. E eu participei de uma, estava falando com o presidente Fernando Collor, de uma audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia, que eu fui autor, para discutirmos um pouco os desafios da nova internet, desse mundo que está interativo o tempo inteiro, e ouvi de um representante da Cisco, um dos expositores, ele trouxe uma informação que me chocou. Ele falou, é tão grave o conjunto de pessoas no mundo inteiro tentando entrar nos sistemas e destruir sistemas, ou mostrar a fragilidade deles, ou se apropriar, rompendo o sistema de segurança. E ele falou algo assim, senadora, senhor presidente e todos que nos acompanham. Falou que o número de tentativas de causar danos nos sistemas, seja pessoais da gente ou públicos e tal, é maior do que o número de consultas feitas no Google por dia. Então, veja, eu não sei quantos bilhões de consultas são feitas no Google por dia. Eu só sei que são bilhões de consultas. Todo mundo consulta, faz alguma coisa. Ele falou, o número de tentativas de quebrar sistema de segurança, seja do telefone privado de alguém, de uma conta bancária, enfim, todo tipo de sorte, é maior do que o número de acesso à consulta no Google. Então, é algo muito gravíssimo, algo importante. Eu, num evento de Barcelona, veja só, eu fui convidado para um evento, senhor presidente, que era o lançamento da plataforma de segurança da Telefônica. Eu estava num evento do Old Mobile, que eu vou todo ano, é uma área que eu estou procurando, está muito próxima, porque é a modernidade total que está ali. E aí nos levaram para me convidar e eu fui. Estava toda a direção, o staff da Telefônica, Telefônica, uma das maiores companhias operadoras do mundo. E falaram, bem, agora nós vamos apresentar a nossa plataforma de segurança. Aí entrou um rapaz de tênis, calça jeans, lembro como se fosse hoje, um gorro na cabeça, uma camisa listrada com outra por dentro, parecia um filho da gente, um sobrinho da gente, e com um gorro cabeludo. E aí ele falou, queria cumprimentar todos os hackers no palco. Eu sou o diretor de segurança da Telefônica. Era um hacker. Claro. Ele primeiro cumprimentou, não o chefe dele, cumprimentou os hackers do mundo inteiro, e falou, eu sou o diretor. Be careful. Eu tinha uma empresa, eu trabalhava com essa empresa, montei uma empresa para testar os sistemas de segurança, eu ganhava dinheiro com isso. Eu entrava, mostrava que era frágil e cobrava para dar mais segurança. Mas eles me compraram a minha empresa, eles são bons de fazer negócio para eles e ruim para mim. Me contrataram. E ficaram com a minha empresa. A minha empresa valia 30 milhões, sei lá, 30 milhões, não sei quanto, que ele vendeu, falou lá um valor, mas agora vale mais de 300 milhões, empresas de segurança. Então, a coisa mais séria hoje que tem é isso. E nós estamos aqui na Comissão de Defesa Nacional aprovando essa emenda, que eu tomara que seja recepcionada. Eu sou membro da CMO, vou estar lá trabalhando para tentar sensibilizar. Farei isso lá em nome da Comissão. Mas acho que nós estamos lidando com algo muito importante. Todos nós estamos refém disso. Estamos nisso aqui, o controle para as campanhas, para tudo, nos Estados Unidos foi assim. E tudo isso está diretamente ligado ao que a gente chama de guerra cibernética. Por isso, muito, muito importante essa decisão na Comissão, que eu tenho uma satisfação em ter sido relator. Eu agradeço, presidente, essa explicação do presidente pela ordem do senador Jorge Viana. Eu, na ânsia de falar, é claro, a gente, nós somos aqui clínicos gerais, né? Então, nós temos duas, dois projetos da indústria aeroespacial. Dois projetos que são da maior relevância. O Kassa, que é o Gripen, e o KC-390, que é um avião de cargo, que supera e muito o Hércules, famoso Hércules, em versatilidade, em economicidade, operacionalidade, rapidez, tudo, tudo. É uma coisa, é um projeto genial para nós, que somos brasileiros, pensar que essa é uma tecnologia, como disse o senador, nós visitamos. É extraordinário, presidente, colorar essa aeronave de carga. Como também o Gripen, que eu ainda não conheci, mas conheci uma empresa que fornece os radares para este avião caça, que está em Porto Alegre, na minha cidade, na minha capital. E, veja só, o piloto de um caça, ele trabalha de luvas, como o piloto de um Fórmula 1, trabalha de luvas. E o painel desse caça vai ser extremamente revolucionário, vai ser por sistema de touch. Então, para fazer isso, com a luva de couro ou de outros materiais, ela tem uma sensibilidade e, digamos, um peso diferente da mão. Então, eles estão desenvolvendo essa sensibilidade para que ela seja absolutamente adequada ao uso da luva. Isso está sendo feito em Porto Alegre. Então, eu quero trazer isso como, assim, um certo conforto para nós, brasileiros, que a gente fica tão agoniado com essa crise, com tudo, mas temos tantas coisas boas acontecendo. Então, é muito importante isso, essa questão da defesa cibernética, senador Jorge e presidente Collor. Não é consolo, não é consolo, mas o mundo todo foi pego, eu acho, de surpresa com essa, digamos, capacidade dos hackers internacionais de entrar em todos os sistemas. Entrar na NASA, entrar nos sistemas do Pentágono, entrar no Brasil, nas contas da Merkel, da Dilma, de todo mundo. Então, isso, de fato, é um desafio à humanidade, é um desafio à ciência. E, para terminar, eu só lamento profundamente que os nossos gênios, as nossas cabeças, as nossas inteligências, massa cinzenta melhores na área de TI, que é essa área da ciência e tecnologia, eles estão indo embora. Então, nós temos que fazer tudo para que eles não vão embora. A gente, como diz, mude o país, não mude de país. Então, eu também acho que nós temos que nos preocupar com essa fuga de cérebros que são especialistas nessa área, para que possamos, senador Jorge, ver num dia um cara cabeludo, de gorro, dizer assim, aqui no Brasil, em português, em bom português, eu sou hacker, bem-vindo aos hackers, e ele seja o, digamos, passar contra a revolução e o contra-ataque aos que vierem tentar atacar os sistemas do CERPRO, os sistemas da data prévia, o data prévia que foi atingido lá no Acre, né? Então, mas foi muito rico o relatório e nós estamos, acho que, sintonizados com as necessidades e os desafios do nosso tempo e do nosso país. Muito obrigada, presidente. Senador Josviana, por favor. Não, eu não posso deixar de fazer um brevíssimo registro, já que estão os dois aqui agradecendo a senadora Anamélia, que fez a leitura ad hoc de um relatório que eu tinha feito sobre a Convenção de Miramata. Eu estava falando com o presidente Collor, é bom constar nos análises aqui, eu queria dar meu depoimento, porque é algo tão importante que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional está fazendo na gestão aqui do senador Fernando Collor e que nós estamos procurando dar uma colaboração, nós três. Eu fui autor do relatório, V. Exª leu e ele pautou extra pauta. Olha, para que se tenha uma ideia, senadora Anamélia, agora, no dia 26 a 29 de setembro, vai ter a primeira convenção, a COP, a COP sobre Mercúrio, em Genebra. Então, nós vamos ter a primeira COP, a convenção das partes. 120 países são signatários. Depois do acordo do clima, é o maior acordo feito já no mundo pela gravidade que implica a evaporação de mercúrio, o mau uso de mercúrio para a saúde pública, para o meio ambiente, para tudo. Então, o mundo nunca tinha encontrado um consenso, encontrou dois grandes. E essa aprovação que nós fizemos aqui, que é o primeiro item da pauta hoje lá do plenário, ela vai permitir que o Brasil participe da primeira COP. Se nós não tivéssemos votado aqui, o Brasil não participaria. Veja que situação. Por quê? Porque desde 2013 foi feito esse acordo, essa convenção, o Brasil foi um dos protagonistas dela, ficou na Câmara esse tempo inteiro. Eles tinham a expectativa que fosse votado antes da outra COP, porque tinham receio as autoridades brasileiras de que a primeira COP se realizasse sem a participação do Brasil. E o Brasil é um dos maiores emissores de gases que vem a partir do mau uso do mercúrio. E isso tem uma ligação direta com a concentração de gases que levam ao risco da mudança do clima. Então, veja, com o garimpo que a gente tem, garimpo ilegal, venda, comércio ilegal de mercúrio, mau uso, pôndo em risco, e tudo está vinculado com água. Veja, na Amazônia mesmo, nós temos garimpos nos rios, usando o mercúrio, contaminando a água, o solo e a atmosfera, e matando pessoas. O número, já saiu várias reportagens, o número de pessoas contaminadas com mercúrio, porque vai para o peixe, ele vem num processo de cadeia alimentar até chegar na gente. É gravíssimo e acho que a Comissão de Relação Exterior, por isso que eu faço questão de ressaltar aqui, aprovou isso com a celeridade que o presidente, na hora que ele entendeu e tomou conhecimento, ele falou, não faço isso, extrapauta e tal. Então, nós estamos fazendo com que o Brasil se reabilite num tema que nós devemos muito, mas estamos procurando ser uma referência positiva para o mundo. O trabalho, certamente, vai melhorar bastante. Hoje eu me reuni com membros do Ministério do Meio Ambiente, pessoas que são apaixonadas por isso, mas que não sabiam a quem recorrer mais. Então, nós pegamos algo que estava vencendo o prazo, que podia ser votado no segundo semestre, mas o Brasil ficaria fora da primeira convenção das partes sobre mercúrio que vai ocorrer em Genebra. E com o trabalho da Comissão, nós estamos garantindo a presença brasileira e tomara que se encontre uma solução nessa COP1 do mercúrio em Genebra para que a gente não siga, especialmente a minha região. O número de pessoas pobres nem sabe por que estão se contaminando com aquilo, estão se alimentando de peixe, estão ali, na consequência, adquirindo algo que é para a vida inteira. A própria ex-senadora Marina, ela tem uma forte suspeita de que ela sofreu contaminação de mercúrio e é algo difícil de ser detectado, de curar, de tratar, é uma coisa muito complexa. Então, parabenizo a V. Exª e agradeço. Hoje eu espero fazer uma referência a isso no plenário para que o Brasil possa tomar conhecimento da importante decisão que a Comissão de Relações Exteriores tomou, habilitando o Brasil a participar dessa primeira COP1 sobre mau uso ou uso de mercúrio no mundo inteiro. Obrigado, presidente. Meus agradecimentos, mais uma vez, à sua Excelência, o senador Jorge Viana, relator das emendas à comissão que serão encaminhadas agora à Comissão Mixta de Orçamento para 2018. Meus agradecimentos à senadora Ana Amélia, que foi a relatora ad hoc desse importante projeto a que se referiu há pouco, o senador Jorge Viana, sobre a questão do mercúrio, que hoje ainda, como primeiro item da pauta, será votado no plenário do Senado e pedimos a todos os senhores e senhoras senadoras que estejam presentes para ouvir as palavras que serão proferidas por S. Exª, senador Jorge Viana, que foi o autor da iniciativa de nós trazermos aqui ao plenário desta comissão para receber a sua aprovação, como foi feita na sessão anterior. Convocação. Antes de encerrarmos os trabalhos de hoje, convoco as senhoras senadoras e os senhores senadores, membros desta comissão, para a nossa próxima reunião deliberativa, agendada para o próximo dia 6, quinta-feira, depois de amanhã, neste plenário. Nessa reunião será realizada a sabatina com o Sr. José Antônio Gomes Piras, indicado para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República de Trinidad e Tobago e deliberação de matérias relativas a esta comissão. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião.